E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Morrei! Quando eu for pra Brasília, eu vou colar aí no seu estúdio, mano. Pô, demorou, velho. Vocês todos vão ser bem-vindos aqui. O estúdio é humilde, saca, mano? Eu fico vendo pelo vídeo, me dá uma curiosidade pra ir ver aí, cola que é, tá ligado? Aqui, mano, eu sou um cara meio cabuloso. Aqui eu tenho um espaço de dois por dois. Cada parede é um cenário, mano. É, mano. E no vídeo o bagulho não parece nunca que é dois por dois, mano. Ó, aqui, ó, é o Rap Total Live. Ali é o Rap Reage, tá ligado? Sim. E faz as reações de videoclipe. E aqui é outro, tá ligado? É, não é doido que os caras falam que o brasileiro é criativo, né? É, aí ali do outro lado, ó. Ali do outro lado, não sei se vai dar pra ver, é o podcast, ó, tá vendo? Dá pra ver, dá pra ver, sim. Aí, lá dentro, naquela porta ali, é o estúdio de gravação. Sei. Aí, lá nós temos um estúdiozão cabuloso, moleque. Ali dentro. Caraca. Já tem um tempo que eu não entro ali, viu, velho? Entrou no Aquário e já era, né?